Será se nós estamos vendo aí a volta da SEGA para respeitar os retro gamers em geral? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Sonic Mania, né, foi lançado um trailer no começo da semana mostrando aí acerca do lançamento do jogo. Quando vai ser lançado realmente agora, dia 15 de agosto de 2017. Iremos ter um jogo do Sonic voltado para aquilo que ele realmente foi mostrado a ser, né, que é um jogo de jogabilidade 2D. Em toda sua infância do Sonic, o Sonic do Game Gear, do Master System, do Mega Drive, do SEGA CD, até mesmo Neo Geo Pocket, ele foi colocado como um jogo de jogabilidade 2D. É, tivemos algumas coisas dispares, né, como o Sonic R para o SEGA Saturno, é, o Sonic Drift para o Game Gear, se não me engano, é, que eram jogos de corrida, mas que mostravam, assim, uma outra segmentação para o Sonic em si, né, mostrando um jogo puramente 3D. Com o Sonic, com o Sonic Adventure, nós tivemos uma jogabilidade 3D, né, só que não era aquela coisa toda refinada, sendo no Sonic 1, Adventure 1, Adventure 2. E quando veio, é, os outros jogos com jogabilidade 3D, vimos, vimos que o Sonic, no mundo 3D, a sua jogabilidade ficava travada. Mesmo com aquele chamado Home Attack que ajudava na hora de bater nos inimigos no ar, em qualquer local, porque no caso é mirado, né, é quase um semi-automático. É, somente que quando a gente pegou, quando foi lançado no GBA, no TDS, foi mostrado que realmente o Sonic é um tipo de jogo que só funciona realmente na sua velocidade máxima no 2D. Tivemos outros jogos do Sonic, né, a, a moda de Super Mario, do Super Mario, por exemplo, lá, um Sonic, é, de kart, ele jogando, ele na parte de jogos de tênis, ele também lá com as Olimpíadas, é, jogos diversos que não fazem parte daquela coisa de correr, é, para frente com Home Attack. Porque quando a gente tem esse tipo de jogatina, é, demonstrado que a jogabilidade do Sonic é realmente muito travada. Aí, né, a SEGA talvez, vendo esse porém, e vendo que o Sonic 4, episódio 1, episódio 2, foi uma porcaria, né, porque ninguém conseguiu imitar a física do primeiro Sonic, do segundo Sonic, do terceiro Sonic. Aí, é, veio aí, a pedido de fãs, usando, é, o conhecimento de um fã, criar um jogo inteiramente novo, baseando-se, é, na, na jogabilidade clássica, né, e no mundo clássico do Sonic. Se, possivelmente, esse jogo fizer muito sucesso, né, é, talvez veremos aí, então, é, a nova investida da SEGA, em outros títulos, nesta mesma seara. Já imaginaram, é, poder jogar, um Street of Hage Mania, um, 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 um Golden Axe Mania, um Kid Kamele Mania, não com esse nome, claro. Mas, com a mesma pegada, de pegar, né, o que já foi criado, e melhorar naquilo que já foi criado. Eu, na minha opinião, é, prefiro muito mais, é, essa retomada de, é, títulos intelectuais, né, essas propriedades intelectuais da SEGA, mas, na maneira que, não seja algo, apenas, pra tirar nosso dinheiro, que seja algo criado, pra fãs, com fãs, é, da forma que o fã quer, né. Porque, de jogo em jogo, a gente já tá acostumado, aí, a ver uma Capcom, Konami, é, uma Nanko, de criar DLCs, pra você pagar, muito mais caro, por aquele produto, por aquele jogo. Eu acho que, a, as empresas, de modo geral, tem que ver que, a gente, como consumidor, a gente, como fã, não quer ficar dando dinheiro, em porcaria, que aparece por aí, né. É, tá na hora, dessas empresas, reveram conceitos delas, porque, as idias, estão vindo atrás da gente, e criando jogos maravilhosos. E eu acho que, Sonic Mania, é o maior, acerto, da SEGA, dos últimos 15 anos. Vamos ver se, é, o jogo em si, faz jus, a, a qualidade que estão sendo mostrando nos vídeos, né. Então, vamos ver se, a jogabilidade do jogo, não vai vir com aquela, porcaria, de rumo em ataque. Quero, a jogabilidade, de eu, pegando, pulando, segundo personagem, sem precisar, apertar outro botão, pra, mirar, e jogar. E, no mais, no menos, quero agradecer, a todos aí, que comentaram no vídeo anterior, né. É, acerca de um pequeno desabafo, sobre, é, o meu, canal em si. Mas, enfim, né, é, foi um bocado problema, o computador aqui, que eu fiz, me senti, um pouco, pra baixo, mas, eu li os comentários, em breve, irei responder. E, eu acho que, só tenho a agradecer aí, o pessoal, que tá, aí, me assistindo, né. Que, eu tento fazer, esse canal, justamente, pra vocês, pra, a gente conversar, acerca de, qualquer coisa, sobre, assunto gamer, né. No caso, aqui, até mesmo, aqui, eu vou gravar mais vídeos, né, deixar aqui, na programação, pra, não ter que, ficar, sem muito tempo, sem vídeo, no meu canal. Então, pessoal, agradeço, de coração, aí, a todo mundo, que, deu, aí, seu, comentário, de ontem, e, talvez, aí, o comentário de hoje, que, então, o que é, que vocês acham, aí, o que é, que vai ser, esse, esse Sonic Mania, será, que vai ser, um, verdadeiro, sucesso, o que é, que vocês, estão esperando, desse jogo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho